Fala pessoal do canal Universo do Cubo Seja muito bem vindo a mais um vídeo do nosso projeto Friedrich 119 E hoje nós vamos aprender a PLL caso G1 A PLL caso G1 vai permutar 6 peças Ela vai fazer uma PLLA junto com a PLLU Então essa peça de quina vai vir para cá Essa peça de quina vai permutar aqui com essa E essa daqui vem para cá Ao mesmo tempo que ela faz uma PLLU anti-horário E essas duas peças aqui ficam intactas Só você deixar o cubo aqui nessa posição E o algoritmo é R2U R' U' R U' U' R2 Vai fazer esse movimento aqui de Y' R' U' R' Manteve aqui essas duas intactas E permutou todas as outras peças Para o cubo voltar para o estado resolvido Ou eu faço O caso G4 Ou você deixa aqui o cubo nessa posição E faz a PLL G1 Uma vez E a segunda vez eu vou fazer agora Eu vou aproveitar para mostrar Qual que é o padrão De reconhecimento dessa PLL Está vendo aqui que eu tenho uma peça Amarela e vermelha E aqui eu tenho duas verdes Isso daqui é chamado de Red Lights Aqui eu não tenho Red Lights Porque eu tenho uma vermelha e uma azul Aqui eu não tenho Red Lights Porque eu tenho uma laranja e uma vermelha E aqui eu não tenho Red Lights Porque eu tenho uma laranja e uma azul Para você executar o caso G1 Por exemplo Vamos supor que o cubo caiu assim No meio da Solve Está vendo que aqui tem um bloco Com duas peças iguais Você viu que aqui Só tem essas duas peças iguais Então essa é uma PLLG Você vai posicionar Ela aqui no local Você viu que os Red Lights Estão apontando para a esquerda Então é a PLLG1 Se por acaso O bloco Estiver aqui em cima Com os Red Lights Para a esquerda É o caso G2 Se o bloco Estiver aqui E os Red Lights Para a esquerda É o G3 E se por acaso O bloco Estiver aqui É o caso G4 Então é sempre Você deixa aqui Esses Red Lights Para a esquerda Vai movimentando Aqui essa camada Até casar Esses blocos aqui Que tem duas cores iguais E aqui nós temos O caso G1 Se eu executar Vai resolver o cubo Muito obrigado Por ter assistido até aqui E até o próximo vídeo Oيا Daqui O O Kel ỉ